Estape é um vilarejo formado por umas 30 cabanas e construído em cima da própria lava, sob os raios de sol refletidos pelo vulcão. Ele se estende ao fundo de um pequeno fijorde, cravado em uma muralha basáltica da mais estranha aparência. Sabe-se que o basalto é uma rocha escura de origem ígnea. Ela apresenta formas regulares que surpreendem por sua ordenação. Nela, a natureza age geometricamente e trabalha ao modo humano, como se manejasse o esquadro, o compasso e o prumo. Se em qualquer outro lugar a natureza faz obras de arte, como suas grandes massas lançadas sem ordem, seus cones mal esboçados, suas pirâmides imperfeitas e suas bizarras sucessões de linhas, aqui querendo dar exemplo da regularidade e precedendo os arquitetos dos primeiros tempos. Ela criou uma ordem severa, que nem os esplendores da Babilônia, nem as maravilhas da Grécia jamais superaram. Eu já ouvi-a falar bastante da Calçada dos Gigantes, na Irlanda, e da Gruta de Fingal, em uma das Hébridas. Mas o espetáculo de uma substrução balsática ainda não havia sido oferecido aos meus olhos. Ora, em Estape, esse fenômeno se mostrava em toda a sua beleza. A muralha do Fijorde, como toda a costa da península, compunha-se de uma sequência de colunas verticais de quase 10 metros de altura. Essas pilastras, retas e de proporção exata, davam sustentação a uma arquivolta feita de colunas horizontais, cuja inclinação formava uma meia abóboda, acima do mar. Em certos momentos, sob esse implúvio natural, o olho surpreendia algumas aberturas ogivais de um desenho admirável, por meio das quais as ondas do alto mar vinham se quebrar espumando. Alguns pedaços de basalto, arrancados pela fúria do oceano, estendiam-se no chão como os destroços de um templo antigo. Ruínas eternamente jovens sobre as quais os séculos transcorriam sem desgastá-las. Assim era a última etapa da nossa viagem terrestre. Hans nos havia conduzido com inteligência, e eu me tranquilizava um pouco ao pensar que ele continuaria a nos acompanhar. Ao chegarmos à porta da casa do páraco, uma simples cabana baixa, nem mais bonita, nem mais confortável que suas vizinhas. Vi um homem ferrando um cavalo de martelo à mão e um avental de couro na cintura. Saia o vorte, disse-lhe o caçador. Good dag, respondeu o ferrador, em um dinamarquês perfeito. Kikorherd fez Hans virando-se para meu tio. O páraco, repetiu esse último. Axel, parece que esse bravo homem é o páraco. Durante esse tempo, o guia informava a nossa situação. Este, suspendendo seu trabalho, deu uma espécie de grito sem dúvidas comum entre cavalos e alquiladores. E imediatamente, uma enorme rabugenta saiu da cabana. Se ela não media um metro e oitenta, faltava pouco para isso. Temi que ela viesse oferecer o beijo islandês aos viajantes. Mas não foi o que aconteceu. E, na verdade, ela foi muito pouco gentil ao nos introduzir em sua casa. O quarto de hóspedes pareceu-me o pior do presbitério. Estreito, sujo e infeto. Foi preciso nos contentar. O páraco não parecia praticar a antiga hospitalidade. Longe disso, antes do final do dia, percebi que estávamos lidando com um ferreiro, um pescador, um caçador, um carpinteiro e, de modo algum, com um ministro do Senhor. É verdade que estávamos no meio da semana. Talvez ele se remisse no domingo. Não quero falar mal desses pobres padres que, no fim das contas, são bem miseráveis. Eles recebem do governo dinamarquês um tratamento ridículo e só ganham um quarto do dízimo de sua paróquia, o que não chega a um total de 60 marcos correntes. Daí a necessidade de trabalhar para viver. Mas pescando, caçando e ferrando cavalos, acaba-se adquirindo as maneiras, o tom e os costumes dos caçadores, dos pescadores e de outras figuras um tanto rudes. Naquela mesma noite, percebi que o nosso anfitrião não contava com a sobriedade dentre as suas virtudes. Meu tio compreendeu rapidamente com que tipo de homem estava lidando. Em vez de um bravo e digno sábio, encontrava um camponês pesado e grosseiro. Resolveu, portanto, começar o mais rápido possível sua grande expedição e abandonar aquela residência paroquial, pouca hospitaleira. Ele não levou em conta o cansaço e resolveu ir passar alguns dias na montanha. Assim, os preparativos para a partida foram feitos desde o dia seguinte à nossa chegada em Estape. Hans contratou o serviço de três islandeses para substituir os cavalos no transporte. Porém, uma vez tendo chegado ao fundo da cratera, esses nativos voltariam para trás e nos abandonariam. A nossa própria sorte. Isso ficou perfeitamente combinado. Nessa ocasião, meu tio teve de informar ao caçador que sua intenção era continuar o reconhecimento do vulcão até seus últimos limites. Hans se contentou em inclinar a cabeça. Ir até aqui ou ali, embrenhar-se nas entranhas de sua ilha ou percorrê-la, ele não viu nenhuma diferença nisso tudo. Quanto a mim, até então, eu estava distraído pelos incidentes da viagem e havia esquecido um pouco do futuro. Mas agora, começava a sentir a emoção me tocar com mais força. O que fazer? Se eu pudesse ter resistido ao professor, teria sido em Hamburgo e não aos pés do Isnéfios. Uma ideia, entre tantas outras, me inquietava bastante. Uma ideia assustadora, feita para abalar nervos até menos sensíveis do que os meus. Vejamos, eu me dizia, vamos escalar o Isnéfios, certo? Vamos visitar sua cratera. Ótimo, outros também já fizeram isso e não morreram. Mas ainda não é tudo. Caso haja um caminho para descer as entranhas da terra, caso esse malfadado Sacknusen tenha dito a verdade, nós vamos nos perder nas galerias subterrâneas do vulcão. Ora, nada pode provar que o Isnéfios esteja inativo. Quem é capaz de garantir que uma erupção não esteja se preparando? Só porque o monstro está dormindo desde 1229, é um motivo suficiente para ele não acordar? E se ele acordar, o que será de nós? Valia a pena pensar sobre isso. E eu de fato pensava, não conseguia dormir sem sonhar com erupções. Ora, representar o papel de escória vulcânica me parecia algo muito brutal. Finalmente não pude mais me conter. Resolvi levar o caso ao meu tio do modo mais engenhoso possível e sob a forma de uma hipótese perfeitamente irrealizável. Fui encontrá-lo, compartilhei meus temores e recuei para deixar que ele explodisse à vontade. Eu estava pensando nisso. Ele respondeu simplesmente. O que significavam essas palavras? Será que ele ia ouvir a voz da razão? Será que pensava em suspender os seus projetos? Era bom demais para ser verdade. Depois de alguns instantes de silêncio, durante os quais não ousei interrogá-lo, ele retomou dizendo. Eu estava pensando nisso, desde a nossa chegada em Estap. Estou preocupado com a grave questão que você acaba de colocar, pois não devemos agir de modo imprudente. Não, respondi com ímpeto. Faz 600 anos que o Snéfios está mudo, mas ele pode falar. Ora, as erupções sempre são precedidas por fenômenos perfeitamente conhecidos. Portanto, interroguei os habitantes da região e estudei o solo. E agora posso lhe dizer, Axel, que não haverá uma erupção. Diante dessa afirmação, fiquei estupefato e não pude replicar. Você duvida das minhas palavras? Disse meu tio. Pois bem, venha comigo. Obedeci maquinalmente. Ao sair do presbitério, o professor tomou um caminho direto. Por uma abertura da muralha, basáltica, afastava-se do mar. Logo estávamos em um campo plano. Se é possível dar esse nome a um imenso amontoado de dejeções vulcânicas. A região parecia ter sido esmagada por uma chuva de pedras enormes. Trape, basalto, granito e todas as rochas piroxenas. Eu via aqui e acolá algumas fumarolas subindo pelos ares. Esses vapores brancos, chamados de reikier na língua islandesa, provinham das fontes termais e indicavam, de acordo com sua violência, a atividade vulcânica do solo. Isso parecia justificar os meus temores. Assim, caí do cavalo quando meu tio me disse, você está vendo essas fumaças, Excel? Pois bem, elas provam que não precisamos temer a fúria do vulcão. Mas como? Exclamei. Guarde bem isso, retomou o professor. Quando uma erupção se aproxima, a atividade dessas fumarolas redobram e depois desaparecem completamente enquanto o fenômeno em si dura. Pois os fluidos elásticos, não tendo mais a pressão necessária, tomam o caminho das crateras em vez de escapar pelas fissuras do globo. Portanto, se esses vapores se mantêm em seu estado costumeiro e a energia deles não está crescendo, e se acrescentarmos a essa observação que o vento e a chuva não foram substituídos por um ar pesado e calmo, então podemos afirmar que não vai haver uma erupção em breve. Mas basta, quando a ciência fala, só nos resta calar. Voltei à residência paroquial de cabeça baixa. Meu tio havia me vencido com argumentos científicos. No entanto, eu ainda tinha uma esperança que, uma vez tendo chegado ao fundo da cratera, Seria-nos impossível, na falta de galerias, descer mais para baixo, a despeito de todos os saquenussem do mundo. Passei a noite seguinte em pleno pesadelo, no meio de um vulcão, e senti-me expelido das profundezas da Terra para o espaço planetário, sob a forma de uma rocha erupitiva. No dia seguinte, 23 de junho, Hans nos esperava com seus companheiros carregados com os viveres, as ferramentas e os instrumentos. Dois bastões de marcha, dois fuzis e duas cartucheiras estavam reservados para meu tio e para mim. Em sua preocupação, Hans havia acrescentado às nossas bagagens um odre cheio que, junto com nossos cantis, assegurava-nos água para oito dias. Eram nove horas da manhã. O páraco e sua grande rabugenta aguardavam diante da porta. Eles certamente queriam nos dar o adeus supremo do anfitrião ao viajante. Mas esse adeus adquiriu a forma inesperada de uma impressionante fatura, onde contabilizaram até mesmo o ar da casa pastoral. Um ar infeto, ouso dizer. Esse digno casal nos extorquia como um alberguista suíço, e dava um belo preço à sua hospitalidade superestimada. Meu tio pagou sem barganhar. Um homem que partia para o centro da terra não se importava com alguns riques dales. Isso resolvido, Hans deu o sinal da partida. E alguns instantes depois, já havíamos deixado o estape para trás. Olá amiguinhos, estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!